Fala família, mais um Sepulveda Responde E se você se interessou aqui nessa máscara estilosa que eu tô usando Que não machuca a orelha, super confortável E o tecido é de suplex, é um tecido que ainda é reforçado aqui nas narinas, a super estilosa Aqui na descrição você vai achar o endereço do Grupo Aquarius, tá? Grupoaquarius.com E vocês vão poder adquirir essa máscara aqui, super leve, tá? E reutilizável Super estilosa, bem confortável É o mais importante, ó, super confortável Então se você tem interesse de ter uma máscara igualzinha a essa aqui Entre em contato lá, acessa o Grupo Aquarius E aqui também tem todos os contatos na descrição, beleza? Outra coisa Me segue lá no Instagram Promoção todos os dias dos meus patrocinadores Todo dia, beleza? E a rifa da Betsy Eu acho que a partir desse vídeo aqui A rifa já vai ocorrer em junho, galera Porque praticamente bateu a meta, tá? No dia aqui que eu tô vendo Já faltava muito pouquinho Então provavelmente quando esse vídeo envia o ar A rifa já bateu a meta Então falta pouco aí Você tem até junho pra comprar a rifa da Betsy, tá? Que é a moto Essa moto aqui que vocês estão vendo Eu não sei se é esse lado ou outro É linda, tá? Então vale a pena Uma Mirage 250 Com seca-sovaco Super bem conservada E muito bem cuidada pelo meu amigo Chandler E o propósito dessa rifa É realizar o sonho desse meu amigo De ter uma Harley Davidson Então a gente fez essa rifa Com esse intuito de ajudá-lo a realizar um sonho Esse foi o propósito da rifa Eu fico muito feliz de ajudar o meu amigo A realizar esse sonho Que é um sonho Pra muitos inalcançável Mas eu consegui realizar esse sonho do meu amigo aí Quer dizer, vamos tentar, né? Vamos lá então, pessoal A pergunta aqui É do Léo E aí eu tô com Falei pra vocês no outro vídeo Eu tive que sair pra ir no oftalmo Que eu vou tentar fazer uma cirurgia de emergência Porque vocês sabem que eu não enxergo desse olho E tenho catarata nos dois olhos, né? Eu já não enxergo mais do olho esquerdo E preciso fazer de urgência Então eu estou completamente cegueta aqui Então galera, se vocês me verem olhando assim É porque eu tô com a pupila dilatada E aí a boa notícia é o seguinte Vamos fazer a cirurgia Talvez na semana que vem Eu não sei que dia que esse vídeo tá indo ao ar Mas na terça-feira eu vou fazer Uma semana eu faço um olho Na outra eu faço outro Na correria mesmo E vocês torçam por mim Pra que eu fique zerado aí Com a vista A vista Boa Zerado Que eu digo é bem Tá? Então vamos lá Não fiquem chateados Achando engraçado Por eu estar lendo assim, tá? E a pergunta é do Léo Agami E ele diz aqui o seguinte Bom dia tio Chico Pode me chamar de Léo Tenho 1,70m de altura Peso 100kg Moro em São Paulo Em Carapicuíba Estou em dúvida Entre as motos Lander ABS Phaser 250 ABS E Crosser 150 ABS Seria minha primeira moto Mas já tenho um pouco De noção Em trânsito Pois já ando algumas vezes Eles já rodam algumas vezes Em uma CG 150 Lógico que tenho que aprender muito ainda Fiz a cotação do financiamento Presta atenção Olha só a pilantragem do picolé de chuchu, hein? Presta atenção Se assustem A Crosser Z 150 ABS No final do financiamento Sem entrada Fica por 25 mil Fica 48 prestações de 526 Galera 48 vezes de 526 reais Na moto de 150 cilindradas O preço à vista Fica 14.502 Olha só No prazo, né? Sem entrada 25 mil E à vista 14.502 A Phaser 250 ABS No final do financiamento Com entrada de 3.600 Fica por 29 mil reais E a prestação fica 48 vezes de 525 reais O preço à vista 18 mil Vamos lá Vamos lá A Lander ABS No final do financiamento Com entrada de 3.800 reais Fica por 31 mil Prestações de 48 vezes de 558 reais O preço à vista 19 mil reais Pesquisa feita Direto do site da Yamaha Com frete incluso Aqui pra minha região Que é de Carapicuíba São Paulo Pesquisei com o pessoal da loja No mês de setembro de 2019 Mas não quis colocar Por ser defasado o valor Já até paguei Já até apaguei a conversa com eles Ele tá dizendo que teve um orçamento em 2019 Mas realmente não vale a pena Que é um valor que não existe mais Preciso de uma moto pra trabalhar E talvez andar com a esposa na garupa De vez em quando Ida e volta Casa trabalho 40 quilômetros Quero uma moto pra ficar no mínimo 5 anos E no máximo 10 Acho um absurdo os valores praticados No final do financiamento E um carro É um carro praticamente O que você me recomendaria? Pode ser além das que eu já citei Não precisa ser o da Yamaha Observação Já pensei em usada Porém não tenho nenhum mecânico de confiança Já dei uma olhada na DR-160 Porém 14 mil é muito Já pensei no consórcio Mas queria pra ontem a moto Presta atenção nesse detalhe Ele quer pra ontem E ele dá uma risadinha no final Hein, Léo? Desde já agradeço a ajuda Você está fazendo um ótimo trabalho Com os fãs bobões Muito obrigado Continue sendo sempre verdadeiro Sem puxar sardinha para nenhum lado Léo e Agami Léo, simbora Estou voltando pra casa E estou feliz porque Vai rolar essa cirurgia Tchico vai ficar 100% Olho de águia Toca Léo, seguinte Apressado come cru Então eu já vou te dar logo A ideia aqui A ideia do Tchico Já que você gosta tanto Do meu trabalho Confia no que eu estou te dizendo Ouça esse ditado Aqui da Bahia Apressado come cru Presta atenção Isso serve pra qualquer um Não só pro Léo Mas pra todos os inscritos Esse não é o momento De fazer dívida Esse não é o momento De se endividar Ainda mais dessa forma Absurda Todas as empresas Com exceção de poucas E aí parece que agora Nesse momento A gente está no dia Eu estou gravando esse vídeo No dia 20 de maio De 2020 E parece que todas as empresas Aumentaram seus preços Todas Então não adianta Fazer dívida agora Porque todas as empresas Aumentaram os preços Das suas motocicletas Tá? Então você vai Você vai tomar Na tarraqueta Não adianta Vai tomar na tarraqueta De qualquer forma Qual é A solução Não Compra Como é que você vai pagar Na moto De 125 cilindradas Desculpa 150 cilindradas 25 mil reais Dando entrada Sem juros Não existe isso Não existe isso Tá? Não existe isso Não faça isso Você vai se prejudicar muito Você vai pagar Uma prestação alta Uma prestação de 500 reais É muito dinheiro Para uma moto De 125 cilindradas Por mais que eu goste Ué? Deixa eu ver Tá É porque está tudo mudado Aqui gente Deixa eu prestar atenção Aqui rapidinho Tá Por mais que eu goste Da Crosser E eu veja Que a Crosser É uma moto Muito durável E a gente sabe disso Não vale 25 mil Nunca Nunca na vida Imagina A vista é 14 mil Pagar 25 Uma Fazer 250 18 mil reais Não vale 18 Essa moto Era vendida A 16 mil Os caras Estão pedindo 18 Uma Lander Sendo vendida A 19 19 mil reais Era vendida A 17 Os caras Aumentaram 2 mil reais Em cada moto E no prazo Uma Lander Uma Lander Era 31 mil Você não precisa Você não precisa Dessa moto Agora Tá Sinceramente Por mais que você me diga Ah mas eu ando de ônibus Eu preciso pra fazer entrega Cara Não é o momento Você vai pagar muito caro Pra uma moto Que não vale isso Lá pra frente Você pode ficar mais apertado ainda Porque é uma prestação Porque é uma prestação muito cara De mais de 500 reais Em todas as opções Os juros que você tá pagando Com certeza É muito mais de 1.6 Ao mês Principalmente se você não dá entrada E olha só Você tá dando entrada Na Lander E na Fazer Você fez uma cotação De dar mais de 3.500 reais De entrada Olha que maluquice Os caras da Yamaha Você dá mais de 3.600 reais De entrada E os caras ainda enfiam A faca Num juros absurdo Abusivo De mais de 1.6 Por mês Isso não existe Então Não faz isso Léo Não compra E você que tá me assistindo Se você comprar Eu vou falar aqui Eu vou ser ofensivo Você é um otário É um otário Me desculpa Ser agressivo assim Léo Não tô te chamando de otário Nem você Meu inscrito Minha inscrita Mas se vocês comprarem Do jeito que tá aí Sendo apresentado Como o Léo apresentou Vocês serão Serão Uns otários Porque pagar um preço desse Não é preço de ocasião não É preço de abuso É preço de abuso E a gente não merece pagar isso Tá Espera 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 E aí por que que eu tô dizendo espera Porque isso tudo vai passar O dólar vai abaixar Vai baixar o preço do dólar Até o final do ano Esse dólar deve estabilizar A 4,70 Os ânimos vão se acalmar A quarentena vai acabar Até o final do ano A pandemia Não será Extinguida Até o final do ano Mas vai diminuir O mercado vai voltar E todos esses preços Vão arrefecer E vão baixar Inclusive A taxa de juros vai cair Vai haver algum tipo De benefício aí Do governo Para com a indústria Eu sei que eu fiz Esse vídeo aqui Eu não sei que lado é Assista Essa live que eu fiz Com meu querido amigo Vitor Durran Ele explica de tributação Imposto Custo Brasil Ele não acredita Que vai haver algum tipo De benefício do governo Baixando Os impostos Eu discordo E foi um papo Muito legal Mas o Vitor Eu acho que Sim Mais pra frente Vão baixar os preços Mas não vai haver Nenhum tipo de benefício Do governo Baixando imposto Contra Para benefício Da indústria E sim Abertura de linha De crédito Para a indústria Para poder passar Pela crise Mas ó Existe uma gordura Muito bonita Que essa indústria tem Então eles estão Aumentando o preço Porque eles querem Passar todo o custo Que eles tiveram De prejuízo Para você Consumidor Prejuízo Trabalhista Porque tiveram Que botar o pessoal Para ir para casa Tiveram que fechar a fábrica Porque o dólar aumentou E alguns componentes aumentaram Então eles querem Passar tudo para vocês Eles não querem Baixar a margem De lucro deles Eles querem Passar para a gente Então não sejam Otários de comprar isso Não sejam Otários Não sejam Eu fico revoltado Eu fico revoltado E o problema galera É que o meu trabalho aqui É esse É abrir os olhos De você Mesmo dando esse Faniquito Que eu estou dando aqui Dando tapinha No volante Mas o meu trabalho É esse Abrir o olho Não compra Ah mas o preço Vai aumentar Preço de moto Vai aumentar Eu vou ficar sem moto Eu vou ficar sem moto Ah mas para você é fácil Porque você já tem É fácil Porque eu já tenho Mas eu já me ferrei Também antes Mas esse não é O momento de comprar Não é Porque você vai pagar Quase duas vezes O valor da motocicleta E depois Se você entrar Numa dívida dessa E aí Se você precisar Usar o dinheiro Se você precisar Se apertou o bolso Você está endividado E aí Você vai fazer o que? Vai deixar de pagar? Vai ter que devolver a moto E aí os 3.500 Que você E eu estou falando genericamente Tá Léo Não você Mas todo mundo E aí os 3.500 Que você Ou qualquer outro valor Que você tenha dado de entrada Acabou Já foi Perdeu E aí você já pagou imposto Você já pagou IPVA Você já pagou emplacamento Você já pagou um monte de coisa Que esse dinheiro não volta Ah mas se eu vender Eu consigo vender Não vai vender Porque o que tem Vai ter de gente Devolvendo o veículo Que não vai conseguir pagar Vai estar assim Então não caiam Nessa idiotice De comprar veículo Desse jeito Nesse momento E aí por que que eu estou dizendo Não tem oferta e demanda Parece que o picolé de xuxu Liberou mais um lote aí De x-max 250 A 25 mil reais E um monte de otário comprou Tudo otário Com exceção da galera Que foi contemplada Aí eu não estou dizendo Que é otário Porque teve uma galera Que foi contemplada Em consórcio Teve uma galera Que já comprou No valor de 22 mil reais Beleza Mas esses caras Que compraram 25 mil 26 mil Tudo otário Otário E tem otário que paga Por isso que a gente Está num país de bosta Porque tem brasileiro Otário que paga E aí Se a empresa vê Bom, os caras estão pagando Porra, 25 mil reais Na moto Vamos atochar Se brasileiro paga Oito mil Dez mil reais Num iPhone Sem ter o que comer em casa Ele divide em 200 mil Prestações Vamos enfiar a faca A culpa é nossa, galera Eu estava conversando Com o inscrito Que ele estava dizendo Porra, mas A indústria é sacana Não sei o que Porque os aumentam Não, cara A culpa é nossa Porque a gente paga A gente aceita Na live que eu fiz ontem Com o Victor Ele falou O brasileiro Ele não vê a taxa de juros Ele não tem educação financeira Ele não vê a taxa de juros Ele não vê Quanto é que ele vai pagar No final das contas Ele vê simplesmente Se a prestação Se encaixa no bolso Ah, é 500 reais Beleza, dá pra pagar Ele não vê Que ele vai pagar O dobro da moto No final Ele não vê Quanto ele está pagando De juros ao mês Que é extorsivo Ele não vê Então preste atenção Você Léo Meu querido inscrito Minha querida inscrita Não Comprem Porque Moto Ela vai ficar no pátio E aí Você acha que a concessionária Vai querer a moto no pátio? Se ninguém comprar Esses caras vão ter que dar jeito de vender Sabe por quê? Porque eles vão ter que retomar a produção Eles vão ter que vender as motos que estão no pátio E moto no pátio é prejuízo Moto no salão É prejuízo Se não vender a moto É prejuízo Porque os caras tem que pagar funcionário Tem que pagar luz Aluguel A concessionária tem que fazer isso A indústria tem que pagar funcionário Tem que pagar insumo Tem que pagar um monte de coisa Se as motos ficam lá encalhadas Não são vendidas Oferta e demanda Vai ter que vender Ou dá Ou desce Vai ter que baixar o preço Independente se o governo vai dar Incentivo fiscal Ou cacete Porque a indústria Tem margem de lucro E muita Aqui no Brasil Quando me veem os especialistas de merda Inclusive os letrados E os que estão com o diploma na mão Pra me chamar de bosta Que não entendo nada Posso até não entender Mas eu sei de uma coisa A indústria nacional Lucra E muito Muito Com nós otários Que pagamos A partir do momento Que o brasileiro Botar o pé firme E falar Não pago Não pago Vai baixar o preço Deixa lá Deixa a moto Se deteriorando lá Não compra Aí as motos usadas Infelizmente O mercado de motos usadas Também aumentou o preço Tá todo mundo indo A galera de moto zero Também aumentou o preço Tá aproveitando Então deixa também Deixa o cara que tá lá Querendo vender a sua moto usada Que aumentou o preço Deixa ele se lascar Não cumpre Ah, mas E aí Depois vai ficar mais caro Não vai, nego Não vai Não vai Segue o tio Chico Espera Segura o dinheiro Você tem 3 mil 3.600 reais na mão 3.804 mil reais Pega esse dinheiro e aplica Aplica esse dinheiro Aplica esse dinheiro E deixa lá Não usa o dinheiro Deixa lá Não se divide Pega esse valor que você teria que pagar A prestação E vai aplicando Vai aplicando todo mês Até passar essa chuva E aí você vai ver Que mais na frente A indústria vai entrar em desespero Pela quantidade baixa de veículos sendo vendidos E vai ter que baixar o preço Deixa aí seu comentário Tio Chico pegou Deixa seu comentário Quero saber o que você pensa Se tio Chico tá doido Eu quero saber dos especialistas Os economistas Dizendo que eu sou Que eu não entendo nada Que a indústria Lucra somente 10% E que lucra A indústria brasileira Coitadinha Tá aqui porque eles são muito bonzinhos Eles querem ajudar O pobre trabalhador brasileiro Que é um merda É um bostinha E a indústria é tão benevolente Que ela tá aqui Porque nós somos um país Um país avante Um país de pessoas boas E a indústria brasileira Assim como a Yamaha Honda E todas as outras fabricantes De veículos também Carro Estão aqui no Brasil Porque a gente é um povo Escolhido Pra liderar o planeta Terra Nós somos pessoas especiais Por isso que tá aqui A indústria tá aqui Porque a gente é bonitinho Entendeu? Só por isso Eles lucram muito pouco E a gente é É gente boa Então por isso Que eles estão Com a indústria aqui Simplesmente Porque nós somos Um povo gentil Se lascar Se você acha Que é isso mesmo Coloca aqui Se você acha Que não é Bota aqui também Beleza? Beijo Ah Vê se você tá inscrito Aqui no canal Porque o YouTube Tá fazendo as pegadinhas Porque ele tá tirando Aí meus inscritos Vê se sua inscrição Tá válida ainda Se você é meu inscrito Dá o joinha Se você não gostou Deixa o seu deslike Tá valendo também E se você quer ser membro Do canal Pra poder ajudar o Tchico Clica aí Seja membro Um beijo Amanhã tem mais vídeo Tchico